Oi gente, estamos aqui em Amsterdam, é a cidade, é, estamos em Holanda, né? É a cidade da maconha. A gente tá tudo de tanto cheiro de maconha. E a gente, sabe o que a gente fez? Ó, ô Daniele, abre aí o saco aí pra gente mostrar o chá de maconha. A gente comprou um chá de maconha, a gente comprou um pirulito de maconha e a gente comprou um biscoitinho também. Ó, chá, pirulito, cadê os biscoitos? E a gente comprou, mostra aí, ó, olha. Gente, a tiazinha vai ficar aqui, ó. Gente, o cheiro da maconha é em todos os lugares. A gente fica tonta com esse cheiro. Acaba até já se acostumando com o cheiro da maconha. A gente fica tonta com o cheiro da maconha. A gente fica tonta com o cheiro da maconha. A gente fica tonta com o cheiro da maconha. Obrigado.